Estamos aqui em Ipiranga, ponto de venda pé-quente, agropecuária Oliveira, onde o senhor Ayrton comprou o título e ganhou um giro da sorte. Então como é que foi o momento quando o senhor comprou o título aqui na agropecuária? Eu tava passando por aqui, né, pra pegar uma comidinha pras calapicetas, né, daí que eu cheguei ali e resolvi levar um, mas faz tempo que eu compro já isso aí. E deu sorte agora de comprar e ser compreplado, né? Olha que maravilha! Então acredita no hiper-sorte já tem um tempo e dessa vez saiu ganhando aí o giro da sorte. E como foi quando descobriu que tinha sido ganhador? Ah, eu marquei a cartela até a hora de terminar o sorteio ali, daí não fui no final, né, não tirei nada ali. Daí a hora que eu fui passear na casa da minha sogra de tarde, que eles falaram que eu tinha ganhado, né? Olha aí, notícia boa na casa da sogra. É isso aí, Irton. Obrigada por acreditar no hiper-sorte. Ajudar a Pai Brasil também, né, investindo no seu título. E vamos deixar um incentivo pro pessoal de casa também comprar hiper-sorte, né? Sim, eu falo sempre assim, né, quem arrisca ganha, né? E é o troço que tá pagando, né? Tá dando, tá sendo sorteado em Ipiranga já, as porções deles já, né? Chegou com força aqui em Ipiranga. Acredite, invista no seu título da hiper-sorte que a sorte vai bater na sua porta.